Rogério Madil tem dito que o senador, o senhor Pratos, está mentindo, não está falando a verdade. Segundo ele, a duplicação da BR-34 já tem recursos na OGU. Eu trato todo mundo com muito respeito. E eu quando falo, eu falo sério. Quando eu falo alguma coisa, eu estudei, eu sei o que eu estou falando. Então, quem está sofismando, quem está agora dizendo que tem recursos, o que ele está dizendo na verdade? O que é sofismar? Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que no orçamento inteiro do Ministério da Infraestrutura, do nada ele agora resolveu dizer que tem um orçamento, tem um dinheiro lá dedicado a 304. Por que ele não disse isso antes? Por que ele não anunciou isso nas quatro vezes que eu fui, como eu contei aqui, ao ministro Tassizo? Essa, inclusive, não é nem a área dele. Ele não devia estar nem se metendo nesse assunto, porque ele não deve saber nada disso. É claro que tem dinheiro. Tem dinheiro genérico para uma porção de obras que, se o governo federal quiser, ele faz. Aí ele só programa, organiza e faz, dentro lá de uma mega rubrica de obras para a infraestrutura. Então, o que ele está dizendo agora? Ah, agora que está todo mundo reclamando, eu vou dizer que tem um pedaço lá que estava reservado. Olha, eu esqueci de avisar, viu? Tem lá na 304, está lá no orçamento. Por que não disse isso antes? Então, isso aí, claro que é um papinho agora para esconder um fato concreto. O fato concreto é o programa 3006, transporte terrestre e trânsito, proposta do senador Jean Paul Prats, duplicação da BR-304, especificamente a rubrica Natal Mossoró, trocamento da 226 até a divisa com o Ceará, foi cortado, vetado diretamente pela caneta do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse é o fato. Outra coisa, veja a contradição total entre esses dois que são bolsonaristas, mas provavelmente nem se fala. porque o general Girão, no domingo e no sábado, disse o contrário, disse que não tinha mesmo dinheiro e que iam fazer a tal troca pela BR-101. O general Girão, no seu vídeo, diz que a gente vai fazer a troca pela BR-101. O cara que pegar o pedágio da BR-101, que já é um absurdo, já é um absurdo em si mesmo, já é inviável aquilo ali. Mas o dia que a gente conseguir botar pedágio para João Pessoa e para Riffin, a gente faz o cara, para pegar essa estrada, faz o cara duplicar a rotovia de Natal a Mossoró. Sabe quando é que isso vai sair desse jeito? Nunca, nunca. Mas isso reconhece, essa fala do general Girão, reconhece o contrário do que o Rogério Marinho está dizendo, que não tem realmente dinheiro, nem na rubrica genérica, que eles não tinham a intenção de fazer isso com o dia do orçamento. E agora os caras ficam batendo cabeça aí, porque viram que esse troço pegou mal pra caramba, cada um dá uma justificativa, ninguém combina nada, e é nisso que está dando aí. Se a gente conseguir reverter isso aqui, já é a vitória que a gente pode conseguir esse ano. Porque não dá pra esperar desse governo que eles façam o compromisso de duplicar a 304, já que mostrou que não quer fazer. Se o cara corta a rubrica principal da LDO, ele mostra claramente que quer misturar, como o Rogério Marinho está fazendo, misturar isso tudo no bolo só e fazer na hora que Deus dê bom tempo, com essa história de troca. Então, só nos resta uma esperança contra a 304. É recuperar a rubrica da LDO através da quebra do veto do presidente Bolsonaro e eleger um novo governo, oxalá o presidente Lula, que ele inclua, e a gente vai estar certamente... que ele inclua isso, que o popular, e como você bem traduz aí, berra ao nosso ouvido, que é necessário duplicar a 304. E não dá pra ficar esperando esses projetos de privatização de outras rodovias pra fazer isso.